Música Fala ai pessoal, quem vos fala é Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo Seguindo aqui galera com o nosso projeto Final Fantasy VIII E enquanto eu estou evoluindo os meus personagens, tentando colocar pelo menos 3 deles nos status 255 Vou fazer um vídeo aqui para não ficar nada no canal Com as invocações, que as vezes você passa um detonado todo sem mostrar todas as invocações Todos os sumos, todas as animações na verdade, ou boa parte delas, digamos assim Então, vamos que vamos Deixa eu entrar aqui Deixa eu vir na junção No scroll E tirar aqui O encontro nono, botar vitalidade 60% Enquanto isso eu ainda estou evoluindo a galera ainda Então, vamos lá Deixa eu pegar umas batalhas aqui E ir mostrando para vocês Se a gente pega alguma coisa aqui agora Estou aqui perto de dólares Vamos lá Deixa eu ir anotando o que eu vou fazendo Porque aqui é meio complicado Vamos lá GF Chamar a Shiva primeiro Vamos lá Deixa eu ir anotando aqui o que eu estou invocando Porque como são muitos Deixa eu pegar uma caneta aqui Vamos lá Chamando a Shiva primeiro Vamos observar isso Show de bola Galera Vamos para o próximo Beleza Vamos lá Vamos ver quem vai ser agora Acho que eu vou chamar todos os primeiros Do spawn Diablos agora Vamos lá Muito boa essa animação galera Elemento Dark né Show de bola Show de bola Vamos mostrar primeiro Vamos mostrar primeiro todos os Os GFs do spawn Primeiro Vamos para cá Beleza Pandemora Vamos lá Vamos assistir aí Elemento vento 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 vento Beleza Mais um GF Vamos pro próximo agora Ataque surpresa Show Primeiro Squall né Não Squall Beleza Pandemona Doom Train Muito boa também a animação Dá vários status negativos No personagem galera Muito bom Todos os status na verdade Que é O seu inimigo tem fraqueza Ele vai causar tá Ainda causa um dano também Vamos lá Lembrando que todos os meus GFs Estão No nível 90 Nível 100 tá Barra mu agora Muita Muita maneira essa animação também a galera do Barra mu Gostei muito Tira um dano máximo também Tira um dano máximo também Mais um GF Agora vamos começar a pegar Com a nossa healer Que nesse caso aqui é a Rinoa Começar a pegar os GFs dela aqui Siren primeiro Vai causar silence Se o inimigo Tiver fraqueza Vai causar um dano também Beleza Vamos pra mais um GF Beleza Já caiu na Rinoa Brothers Brothers é muito maneiro Ataque elemento terra né Terremoto Maneiro É tem uma variação Às vezes pode ser o pequeno que bate Às vezes pode ser o grande que bate Tá galera Tem uma variaçãozinha nessa animação Vou mostrar só uma mesmo Beleza Beleza Mais uma animação Vamos ver quem vai vir agora Beleza Beleza Vamos pra Rinoa Carbucla Um Carbunco Ele causa Ele causa Ele Buffa na verdade A gente dá Protect Da galera Então Na verdade É um GF Que vai ajudar a gente Em batalha Beleza Então vou aproveitar logo Vou chamar mais um aqui Beleza Opa Errei Agora vai Leviathan Vamos lá Golpe de tsunami Golpe de base de água Vamos lá 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 Gostei muito dessa animação também, muito boa, muito boa mesmo, tira um dano excelente. Leviathan já conhecido aí da galera já. Continuando aí, vamo ver quem vem agora. Pula, pula, Jeff, Leviathan, Tom Belly, Tom Belly é legal também. Maneira a gotinha ali, né? Show de bola. Essa faquinha do Tom Belly faz estrago. E o último GF equipado na nossa healer, não lembro de cabeça quem é, mas aqui. Eden, que é excelente GF galera. E aí E aí E aí O Eden galera, causa um dano absurdo, muito bom mesmo. É o último GF na verdade. É o último GF na verdade. E é a mais bem feita animação assim, né? Bem diferente mesmo. Dezesseis mil e oito cento e treze. Dá pra causar um dano mais alto ainda. Mas... Agora vamo começar a ver os GF equipados com o nosso fighter, né? Com o nosso lutador, que no caso aqui é o Irvine. Vamo começar. Queza cor. Já devo ter mostrado já, mas... Vale a pena ver de novo. Dando... É... Fai de choque ne igame. Alimento raio. Show de bola. Mãe... Agora vamos slickostos! E aí Beleza, vamos ver quem é o próximo aí Beleza, caiu direto nele E Frit Nosso Hellfire Na série muito bem conhecida E Frit, Shiva Teve Atan No caso desse, não tem Teve o Kiza Colt, não teve Ramon Que geralmente os dois são elementos raios É interessante também Vamos lá, mais um Cerberus Muito maneiro essa animação, galera Beleza, e na verdade essa animação Ela ajuda a gente, dá turbo na gente Dá um monte de status Nas batalhas, na verdade Que nem o Carbucle Beleza Agora vamos com o Alexander Que isso na verdade Vai dar um dano sagrado E aí E aí E aí Muito, muito bom mesmo Vamos ver quem vem agora Só falta ele, esse é o último Maneiro Show de bola galera Beleza galera, agora eu vou mostrar também Algumas habilidades da nossa Blue Maid Que é a Quistis Que a gente conseguiu pegar todas aí Durante o detonado Deixa eu andar aqui que eu vou começar a mostrar aqui Lembrando que pra fazer isso Você tem que deixar ela com limite baixo Ou usar a Aurea nela, beleza? Então vamos lá Vamos usar Aqui Pera aí, pera aí, pera aí Beleza Vamos usar a Aurea Primeiro Show Seguindo aí Beleza Beleza Mais um Ultra Wave Também tirou um Dano Show de bola Mais um, vamos lá E aí E aí Ahn Electro Coach Acho que é isso Vamos lá Vamos assistir É Gostei Gostei também Mais um, vamos lá Level 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 Vamos ver como é que é isso aí Eita Gostei Gostei também Gostei também Mais um Depois de level Death Vamos Degenerator Muito bom isso aí galera Muito usado Na verdade Na verdade ele expulsa o inimigo da batalha Pode ser qualquer nível Tá galera Vamo lá Vamo lá Beleza Depois de Degenerator Aqua Prep Também esse Blue Mage É bem conhecido também No Final Fantasy 7 A gente pegou Dando baseado com água Qual vai ser o próximo agora Vamo ver aqui Beleza Depois de Aqua Breath Micro Missiles Interessante também Mais um pouquinho com Matra Magic Na verdade Pelo que eu tô vendo também Ele vai dar um dano Baseado no limite Na verdade Não mata Pelo que eu tô vendo aqui Acid Vamos assistir também Beleza Próximo Ah Vamos ver Depois do Acid Deathly Gun Vamos assistir Vamo ver Muito bom dano também galera Gostei Mais um Mais um Beleza Depois do Fire Breath Ser parecido com o arco Abrefe Só que Dano de fogo Beleza Isso mesmo Vamos assistir mais um Beleza 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 Bad Breath Também bem conhecido galera Esses Aquabreath Bad Breath Da enemy skill Do Final Fantasy VII Vai causar vários status negativos Vamos assistir mais um Então White Wind Na verdade Isso vai Se não me engano Vai curar a gente Beleza Também parecido Com a Enemy skill Vai Wishes Ah como curou né Na verdade Deixa eu usar um negócio aqui Pera ai Cadê 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 Vou usar uma aura nela Só pra gente Eliminar aqui A gente usar Um outro limite aqui Homem Laser Vamos assistir Beleza Mais um Homem Laser Mighty Guard Vamos assistir Provavelmente deve ser Algum pra dar status Na gente Vamos ver Sim Vários status Ai Status de defesa Aumenta nossa defesa Aumenta Rache Também Ray Bomb Excelente Maneiro Show de bola Depois do Ray Bomb Vamos ver o que que vem Agora Ou seja galera Com a Quist Ai dá pra você Usar bastante Coisa né Choque Wave Esse é o ultimo É isso mesmo Lazy Air Não Tem Ultra Waves Level Death E tal Choque Pulsar Esse é o ultimo sim Muito bom Esse é o ultimo limite dela Tá É esse mesmo O ultimo limite Tira um dano Muito alto 19 Meeple Beleza galera Vou tentar pegar Alguns limits Aqui Pra mostrar pra vocês Vou tentar pegar Alguns limits Aqui Do Squall Pra ver se eu consigo Pegar alguns Aqui Pra mostrar pra vocês Beleza Pra isso O que que eu vou fazer Vou Pegar Uma Aura Aqui Aura 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 Aqui Vou dar pro Squall Beleza Bora Squall Não Não Beleza Vamos lá Vamos ver se ele consegue Fazer alguma coisa Vamos lá Perfeito Lionhurst Pô Pra finalizar Nunca tive tanta sorte Galera Show de bola Ele tem vários Limites Desse Galera Só que esse aí É o mais poderoso Dele Tá Vou mostrar só ele Mesmo Porque O restante É Bem tranquilo E pra finalizar O vídeo Aí Show de bola Galera Então Espero que vocês Tenham gostado Não se esqueça Se inscreva no canal Favorite a gente E deixe o seu like Valeu Um abraço 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 Um abraço